Tudo muito bonito, muito legal, o povo todo se uniu para apoiar o Bob Green, uma das maiores zebras do ano, um cara com história de vida legal e que estava tendo a maior chance da vida com só uma semana de preparo. Acontece que não teve diálogo. No Fight Night de ontem à noite, Islamahashev passou por cima do americano em 3 minutos de luta. Nem sou. O primeiro ponto que me chamou a atenção foi a calma, a tranquilidade crescente do russo na hora de trocar. Afinal, o Green, como a gente sabe, é striker, contundente, podia causar problemas em pé, mas enquanto eles estiveram no setor, quem levou a melhor foi o Mahashev. Canhoto começou acertando um chute alto que saiu rapidinho, atacou ainda a perna da frente e botou também os bons diretos. Só que o que torna o Mahashev letal, como pouquíssimos no MMA, é o wrestling e o bicho é muito pragmático, até mais do que era o Habib. Então, na primeira oportunidade que teve de se aproximar, de agarrar, o russo não pensou nem meio segundo. O Green, que tem até defesa de queda razoavelmente boa, nada pôde fazer, bastou uma queda e o americano não levantou mais. E olha que o Green não é finalizado desde 2009 e dá pra argumentar que desde 2017, quando empatou com o Lando Vanada, não se dava mal, graças pela via da queda. Em outras palavras, Mahashev quedou fácil um cara com background no wrestling e depois parecia estar por cima de um leigo, porque passou a guarda e montou em questão de segundos. Sim, o Green não era ranqueado e dificilmente vai virar top 3, top 5 dessa categoria num futuro próximo, mas a forma como ele foi tratado impressiona, porque em 43 lutas profissionais, só o Dustin Poirier despachou ele com essa facilidade. Mal comparando, o Mahashev fez com o Green o que o Hansat Kimaev fez com o Liji Gliang, tirando uma ou duas joelhadas no clinch, mal foi tocado. Ele teria tratado o Benio Dariush dessa forma? Dificilmente, mas o Dariush não apareceu. E agora, são 10 vitórias consecutivas, a exata mesma série do campeão da categoria, o Charles Dubronx. São inclusive 7 interrupções em 12 vitórias no Ultimate, ele é mais letal que o Habib, que no auge chegou a 7 em 13. Conor McGregor era atual nono do ranking, mas o cara que financia a empresa, teve no Bellator 275, o card irlandês, na última sexta-feira. E disse basicamente que se fosse o Charles, nem pegaria o Justin Gates, esperaria mais dois meses pra poder encontrá-lo e aí sim fazer grana. Ou seja, tá bancando que volta já pra disputar o cinturão. Vamos ver, porque pelo visto o Dana White tem outros planos. Porque após luta, o Islã deu entrevista dizendo que o presidente do UFC já havia entrado em contato com o seu treinador, o Habib, dizendo que ele vai disputar o cinturão na próxima rodada. Vai pegar o vencedor de Charles Dubronx versus Justin Gates, que se enfrentam no dia 7 de maio. E isso torna a agenda do brasileiro, a agenda do Charles, uma das mais difíceis de todo o MMA. Mahashev então aproveitou esse embasamento do patrão e foi bem específico. Quer disputar o cinturão no dia 22 de outubro em Abu Dhabi, que provavelmente vai ser o UFC 282. Pra garantir o desejo foi pelo Trash Talk, que não é a especialidade da casa, e usou uma velha narrativa contra Charles Dubronx, abre aspas. Quando ele não consegue te estrangular, desiste todas as vezes. Por via das dúvidas, também apontou a artilharia pro Conor McGregor, abre aspas. Honestamente, nem me lembro a última vez que ele venceu alguém. Amassaria ele. Bob Green é uma luta mais difícil pra mim do que o McGregor. Já o pobre do Bob Green, que teve noite de figurante, se desculpou, abre aspas. Eu fiz o melhor que podia, pessoal. Peço desculpa aos meus fãs. Prometo que vou fazer por onde? O que a gente tá testemunhando, inegavelmente, é impressionante. Pós-luta, o Habib reforçou. Pessoal, o Islã tá num nível diferente, e que se não pegar um cara muito top, nem vai dar luta. O peso pena havaiano Dan Ig também disse o seguinte no Twitter, abre aspas. Islã é o melhor cara com quem treinei na vida, incluindo campeões mundiais de jiu-jitsu e do ADCC. Sei que o Charles ainda precisa passar pelo Gate, esse é um baita desafio. Mas é impossível, nesse momento, já não projetar o confronto com o Mahashev de antemão. Se o Islã bota pra baixo, a guarda do Charles segura a bronca? E se o Charles chegar nas coxas, o russo se livra? E se rolar aquele tradicional cancelamento da luta agarrada, quando dois especialistas se enfrentam? Quem leva a melhor na trocação? Todas essas perguntas, hoje, são difíceis de serem respondidas. Por isso, já adianto, Charles do Bronx vs Islã Mahashev, assim como Gilbert Durinho vs Hanset Kimaev, já são as duas lutas mais aguardadas por mim em 2022. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos em trânsito. Como vocês podem notar, não estou em casa, não estou no meu estúdio, mas, ainda assim, assisti o evento ontem, preparei o meu roteiro e estou aqui passando a minha impressão pra vocês. Então, por favor, deixem o joinha que ajuda bastante o canal. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam sobre Islã Mahashev vs Bobby Green. E sempre lembrando que vocês podem concorrer a camisas do sexto round, não como essa, porque não trouxe, esqueci de trazer a camisa pra viagem. Mas é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo, que vocês também participam de conteúdo exclusivo. Beleza? Não percam o meu vídeo do sábado sobre como a guerra, a invasão da Rússia, a Rússia invadindo a Ucrânia, pode afetar o mundo do MMA. Vou deixar o link aqui do lado. E, como sempre, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.